Música Marcelo Vangassi e Emerson Augusto de Carvalho serão os representantes da Federação Paulista de Futebol na Copa do Mundo de 2014 vão representar o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira na Copa do Mundo, no Mundial e a gente vai conversar com o Coronel Marcos Marinho, ele que é presidente da Comissão de Arbitragem para falar um pouquinho sobre a satisfação de ter os árbitros, os assistentes da Federação Paulista de Futebol representando o futebol brasileiro aí na Copa do Mundo de 2014 como é que se sente pelo trabalho realizado, Coronel? Eu acho que assim é o reconhecimento, é o trabalho que vem sendo feito com a equipe da arbitragem em especial com esses dois que foram agora escolhidos, o Vangassi e o Emerson mas é fruto de um trabalho, realmente eu fiz um trabalho, uma dedicação deles também do empenho deles em conquistar essa posição Evidente que existe um caminho, como é que foi o caminho deles para chegar até esse momento tão importante? Eu acho que é sempre aproveitar as oportunidades e se dedicar àquilo que faz ninguém chega lá por sorte, tem que lhe mostrar realmente em campo que é bom, tem qualidade, é qualificado porque cada vez mais as coisas são exigidas de um árbitro FIFA, de um assistente FIFA cada vez mais eles são cobrados na sua performance então é isso, eu acho que eles atingiram esse objetivo, atingiram o que a FIFA quer, esses assistentes e nós vamos continuar trabalhando até junho com eles, para que eles possam chegar na Copa do Mundo na ponta dos cascos A presença destes dois assistentes no quadro de arbitragem pode auxiliar os demais integrantes para dar uma moral maior e eles crescerem também? Acho que é um estímulo, é um estímulo para aqueles que estão começando para aqueles que estão no caminho, no meio do caminho para ver que há essa possibilidade desde que haja dedicação não é só sorte, tem que ter realmente competência para que você possa chegar ao salto desse caminho Em junho a gente fica na torcida pelos dois, né? Vamos sim torcer, porque a gente sabe que a posição de assistente é crucial, é crítica dentro de um campo de jogo e precisamos estar bem preparados e vamos ajudá-los nesse trabalho Tchau